Oi, oi, oi galerinha, já beberam água hoje? Eu sou a Débora Bobinotti e esse é o canal Bens Coltrade, seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando esse vídeo comigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me seguindo nas minhas redes sociais. O vídeo de hoje sim é como está aí no título e na thumbnail, é um Spadei. Gente, eu estava sem saber o que gravar, porque deu aquelas merdas dos dois próximos vídeos que vão ao ar, eu espero que sejam os dois próximos vídeos que vão ao ar, eu não quero dar spoiler aqui, mas enfim. Deu umas tretas aí que eu vou explicar naqueles vídeos, que vocês vão entender assistindo eles, e aí eu não tinha vídeo pra gravar, eu tava tipo, meu Deus, que vídeo eu vou gravar? E aí a minha mãe me deu a ideia, não bem a ideia, mas ela falou uma coisa que me deu essa ideia, de gravar esse Spadei, então é isso que eu vou fazer. Hoje é sexta-feira e eu vou fazer um Spadei, eu vou cuidar de mim. Eu me maquiei toda pra gravar um vídeo diferente e eu não gravei aquele vídeo, porque eu vi que é um vídeo que tem que ir depois daqueles outros vídeos, tipo, uma confusão danada. Vou fazer um Spadei, vou me depilar também as pernas, porque vou fazer minhas unhas, porque ali está nas minhas unhas, e do pé tá pior. Eu vou fazer também uma hidratação no meu cabelo, porque faz uma semana mais ou menos já que eu não faço hidratação, e vai ser com produtos caseiros, vai ser bem em casa mesmo, sabe? O que você tem em casa, se você não tiver uma babosa em casa, é tudo bem, eu entendo, compra uma babosa, planta uma babosa, mas o resto vai ser basicamente coisas que eu tenho em casa. Eu vou usar uma máscara facial que vai um ovo, porque eu não tinha coisas, e aí eu falei, vou pesquisar no YouTube pra dar uma olhada no que eu posso encontrar lá, que pode me ajudar a fazer esse Spadei. E é isso, minha gente, vamos lá, agora eu vou começar, eu acho que eu vou começar... Ai, não sei por onde eu começo. Eu acho que eu vou começar tomando um banho, depois eu vou hidratar o cabelo, enquanto eu hidrato o cabelo também faço máscara facial. Vamos lá, vou pegar meu folha de babosa, vou organizar as coisas, e aí o próximo take eu vou aparecer no banheiro pra vocês. Então, galerinha, eu já estou aqui no banheiro, pronta pra tomar banho, pra tudo mais. Eu já separei também as coisas, já até fiz a misturinha aqui pro meu cabelo, porque senão eu ia demorar. Aí, assim, eu já fiz tudo, só falta basicamente eu me lavar, lavar bem a cara, hidratar o cabelo, passar máscara. Se vocês quiserem vídeo de receitinho de máscara facial, vocês me peçam aqui nos comentários. E como eu hidrato meu cabelo, já tem um vídeo aqui no meu canal, então eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição pra você assistir, que aí vai estar mais prático pra vocês, ok? E é isso, minha gente, eu vou começar agora a tomar banho, hidratar o cabelo, e aí eu vou passar máscara e vocês vão acompanhar um pouco. Aí. E aí E assim ficou pronto. Então galerinha, eu coloquei hoje uma touca, uma touca improvisada, né? Vou ter uma sacola plástica porque a minha touca tá muito solta e eu decidi testar assim. E agora eu vou fazer a minha máscara facial, que vai ser tipo um pouco de ovo, de clara de ovo e um pouco de papel higiênico. E eu tô vendo que a maquiagem não serve o inteiro, então eu vou primeiro lavar de novo a cara e depois eu vou passar o ovo. Gente, pra espalhar eu vou usar esse meu pincel aqui que tá todo sujo de maquiagem. E fazer assim na cara e depois eu vou pegar uma folha. Gente, eu nunca testei, então eu testo aqui com vocês. Vamos pegar uma folha de papel higiênico e pôr por cima, tipo grudar. E se eu estragar meu pincel, eu tô nem vendo. Já falei, mas vou repetir, né? Caso você tenha pulado aquela parte. Se você quiser receitinhas de máscaras faciais caseiras, comenta aqui embaixo que eu trago. Tá, eu tô passando de novo porque eu acho que tá secando. Eu vou passar, tipo, uma parte e aí eu vou pôr ovo higiênico, porque se eu for passando toda a cara, o ovo, ele vai ficar secando. Vou fazer isso em toda a cara e depois eu volto aqui com vocês. Então, galerinha, eu fiz e fico assim, meu Deus do céu, quase não vai te falar. Porque tá dura, né? Tá ficando dura. E agora eu vou esperar mais um pouco pra tirar. E aí eu vou também tomar um banho e tirar isso aqui, né? Porque tá quase pronto. Então, galerinha, agora eu vou tirar isso aqui e isso aqui também no cabelo. Tomar meu banho e depois eu vou tirar o esmalte e depilar essas outras coisas aí. Cara, tá muito difícil de fazer beijinho com isso aqui na cara. Tchau, tchau. Então, galerinha, eu acho que eu precisava ter deixado um pouquinho mais secar, porque olha como que tá ainda molhado embaixo. Tipo, ainda tá tudo grudado em mim. Aqui, olha como que tá a primeira camada. Enfim, era a primeira vez que eu tava fazendo, né? Então, eu não sabia quando eu devo deixar também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na cara isso aqui e eu vou tirar mais do chuveiro, porque aí fica mais prático. Eu já vou tá lavando, né? Senão é muito difícil ficar aqui tirando. Então, eu vou tirar todo mundo do banho. O resto. Então, galerinha, eu consegui tirar tudo do papel aqui da minha cara. E agora eu vou fazer uma pausa no meu espadei. E cachorro chato que fica gritando. Eu vou fazer uma pausa no meu espadei, porque minha barriga tá assim, ó. Ela tá roncando de fome. Então, eu vou comer primeiro. E daí eu vou fazer uma coisa saudável. Vou fazer um novo, uma coisa bem saudável. Então, galerinha, agora eu terminei de comer. Eu vou tirar a toalha e vou finalizar meu cabelo. Porque, né? Temos que dar uma finalizada nele. Porque eu como que ele tá hidratado. E agora finalizar ele. E depois eu vou começar a me depilar as pernas. Gente, assim, eu não quero dar muito spoiler de como tá aqui o meu quarto. Porque é os próximos vídeos. Então, é por isso que eu tô tentando gravar nessa parede aqui branca só. Por isso, tá? É por esse motivo. Não spoiler do que deu aqui no meu quarto. Do que eu chorei, ó. Tchau, tchau. Então, galerinha. Já é outro dia. Ontem eu terminei de me depilar. E sim, eu fiz com gelarete. Porque eu sou pobre. Eu não quero depilador. E agora eu vou fazer minhas unhas. Porque a única coisa que, tipo, faltaria mesmo. E ontem de noite já era de noite, no caso, né? Que eu não terminei. E aí eu não fiz. Tô precisando de spoiler. Tô precisando de um negócio. Calma. Eu não fiz minha unha. Mas aí agora eu vou fazer. Tanto da mão quanto do pé. Porque do pé tá há uns três meses pra mais. O meu pé já pintado, tipo... Mas tá tudo descascando. Então eu vou refazer as unhas. No caso, tirar o esmalte. Pintar de novo. Não sei de que cor. Mas eu vou fazer isso agora aqui. Separei aqui. Meus esmaltes estão aqui. Esses dois que eu vou fazer no pé. E eu não sei que cor vou pintar na mão. O meu resto dessa tona pra tirar o esmalte. E aí eu tenho a caixinha com os esmaltes aqui no lado. Pra escolher um esmalte pra pintar a mão. Porque eu não sei que cor eu vou pintar a mão. E eu primeiro vou tirar. E esse algodão aqui não é comprado. Então tem que tirar a semente. E esse algodão aqui não é comprado. E esse algodão aqui não é comprado. E esse algodão aqui não é comprado. Tá. Então eu terminei de lixar. Cortar as unhas. Tanto do pé, tanto da mão. E já decidi o estilo que eu vou fazer da mão. A do pé vai ser simples. Vai ser uma unha toda branca. E só. Talvez eu faça um detalhe. Mas acho que não. E a da mão vai ser uma mão preta. Toda preta. E uma toda branca com umas carinhas. Eu vi uma inspiração no Pinterest e amei. Então vamos ver se vai ficar legal. Se não, fica legal. Vai ficar como tá. Porque eu não vou ficar tirando de novo o esmalte. Então, gente, também eu fiz as carinhas aqui. A carinha preta saiu deficiente. A branca ficou bonita, mas a preta saiu deficiente. Então talvez eu desenhe na hora ela direto na mão. Eu vou começar a pintar. A mão esquerda de preto e a mão direita de branco. Não, vou fazer o contrário. Essa aqui de preto e essa aqui de branco. Porque a carinha branca ficou legal. E aí eu não vou conseguir desenhar a carinha aqui. E aqui eu vou conseguir desenhar a carinha preta. Essa aqui vai ficar branca e essa aqui preta. Então, galerinha, eu pintei. Galerinha, ficou assim. Tudo borado? Tudo borado. Por quê? Porque eu esqueço que existe isso que chama palito de dente. Pra tirar o borão. Agora eu vou colocar a carinha branca na unha aqui. Essa aqui. E aqui nessa aqui eu vou desenhar a carinha preta. Vamos tentar, né? Se não der certo, não deu. Aí eu vou tentar refazer a carinha. Aí não vai dar certo, quer ver? Vai desgrudar. E aí agora eu vou desenhar o preto aqui. Tentar assim, pegar aqui e fazer direto. Eu vou fazer com a carinha pra cá. Que negócio mais cagado. Vou mudar uma armada nisso aqui. No caso, tentar, né? Por quê? Então, galerinha, ficou assim, ó. Ai, gente. Ficou bonitinho. Consegui. E aquela figurinha que eu tinha feito pra colocar aqui nesse aqui. Não deu certo. Porque não tá saindo. Então, eu voltei que fazer também o desenho com o palitinho direto na mão. Essa aqui tá feliz. Então essa aqui tem que ficar, tipo, triste. Entenderam? Tem que ser o contrário. Tô vendo que eu vou errar agora. Eu vou estragar tudo. Mas, eu vou tentar. Cara, caguei com tudo. Caguei com tudo. Caguei com tudo. Eu vou pegar e vou tentar tirar só os olhos. Porque a carinha ficou legal com o palitinho mesmo. Agora eu vou pintar com o preto onde tinha os olhos. Só vou deixar a boca. Entenderam? Entenderam? Eu vou fazer aqui e depois eu volto com vocês. Então, galerinha. Ficou assim essa. E assim essa aqui. Agora, eu seria que pinta as unhas do pé. Mas é o seguinte. Eu tinha esmalte até hoje. E faz tempo que eu tinha o esmalte no pé. Então, eu pensei comigo mesma. Por que não deixar as unhas do pé por um tempo? Tipo, um mês, assim. Uma semana, um tempinho. Não muito grande também. Sem nada. Tipo, sem pintar. Então, eu vou deixar sem pintar. Eu já me depilei. Eu já pintei as unhas. Fiz um skincare. Só que o skincare foi ontem. Então, eu vou fazer mais um. E hoje eu vou fazer com máscara de babosa. Que eu uso muito, 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 muito. Então, vai ser essa. Vai ser mais simples esse de hoje. E eu vou lavar a cara. E depois eu já passar a babosa. Eu não vou tomar banho. Porque eu tomei ontem. Lavei o cabelo. E meu cabelo tá lindo ainda. Todo definidinho ainda. Hidratado. Então, eu não vou estragar ele hoje. Vamos lá que agora eu vou fazer o meu skincare. Como eu já falei anteriormente. Se vocês quiserem mesmo que eu traga um vídeo de receitinhas caseiras. De máscara facial. É só comentar aqui embaixo. Eu só tô reforçando aqui agora. Porque eu vou fazer de novo o skincare. E a minha babosa. Ela está aqui, ó. Tenho duas folhas. Mas eu vou usar só uma. E eu vou fazer agora o famoso skincare. Lavar a cara e depois fazer ele. Lavei a cara e agora eu vou hidratar, né? Vou sair hidratante. E um protetor solar que agora eu tenho. Que minha mãe comprou. E também eu vou me arrumar porque eu vou sair. Eu vou tirar essa roupa. Vou colocar uma outra roupa pra sair. Então, galerinha. Tô pronta. Meu lookzinha. Uma camisa assim. Manga comprida. Tô com a máscara aqui. Camisa. Calça jeans. Tênis. Tô com fone. Tô com duas mochilas. Porque sim. Eu já tô dando spoiler das coisas ali atrás. Mas enfim. Eu tô saindo agora. E eu vou terminar o vídeo aqui. Então, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like. Compartilha o vídeo comigo. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal. Me siga nas minhas redes sociais. Enfim, tudo mais. Vocês já sabem. Um beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho